No último ano, quase 7 milhões de turistas visitaram o Brasil e deixaram aqui 6 bilhões de dólares. Toda essa movimentação resultou em um aumento na oferta de hospedagem nas principais cidades brasileiras e gerou empregos. O turismo brasileiro tem um tamanho importante na economia do Brasil. O turismo equivale a 8,7% do PIB e gera mais de 7 milhões de empregos. Além do visto eletrônico que facilita a entrada de estrangeiros no Brasil, o governo quer também estimular o turismo interno. Hoje, 60 milhões de brasileiros viajam pelo país e o grande desafio é aumentar ainda mais esse número. Isso tudo depende também não só das grandes reformas, mas das reformas do turismo que nós estamos propondo. E todas elas dizem a mesma coisa. Modernização do Brasil com menos burocracia, com mais liberdade para empreender, com mais liberdade para os negócios. E que o brasileiro veja as empresas e os negócios da competição como a melhor coisa desse país. Porque é dali que virão empregos, dali que virão as soluções de mercado duráveis.